Esse mapa está bem doido. Não tem muito espaço para o inimigo. Não sei se ele vai estar aqui. Aqui para mim é ótimo. Mas eu duvido que ele vai estar aqui. Vamos evitar evitar esse daqui. Se eu puder até mandar eles embora do combate para não ter risco de morrer. Vem para cá. Vem aqui. Vamos vir até aqui. Tem um Saigor lá. Dois. Zoros. 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 Eu vou atirar no outro lado. Isso é uma galera, não me deixam nenhum. Tu não me acompanhará, é diferente. Eu seguro que vou ativar toda a reação. Eu posso ativar essa atividade. Eu vou ativar essa atividade. Eu vou ativar essa atividade. Eu posso ativar essa atividade. Eu vou ativar a minha luta. Eu posso ativar essa atividade. O que é isso? O que é isso? Não é verdade. O que é que vai vir aqui? O que é isso? 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 Eu acho que não tem nada aqui da reposição, não. Então tá, o meu nome é leve, mano. Eu não alcanço o cara ali ainda, então vou fazer uma emboscada para ver se ele morde a bait. Eu vou atacar esse consagrado, pode expor e ocupar. Ele vai para a mão do nosso mano aqui, Zlatan. Ele vai ser responsável por cuidar dessas terras caóticas para mim. Você pode colocar aqui o Mufausauri, o Sr. Croc, libertação de Ita de novo. E o Sr. Croc Segur, escolha pós combate. Onde que é esse daqui? Nossa, fonte pra caralho. Diz um bicho que tem em outros RPG que você queria ver no Hammer, eu queria ver os Gnolls. Cara... Sertava, ser sincera. Tem tanto bicho legal em RPG. Nossa, 500 aqui, mas é muito caro. Tinha feito isso aqui para proteger do ScarBrain, mas ScarBrain desapareceu. Sexta. Vamos lá! Vai indo para lá que vai ser o exército do Kruger E R$ 15.000 para investir em algum lugar aí Pode mudar as joias para o level 3 Começar a construir uma guarnição para a casa de um engraçadinho Dark Zorn não é foco Aqui também não tem povoado Soladeiro da Morte Aqui não é um povoado muito bom pra mim Mas a gente pode construir mesmo assim uma defesa Aqui Palmo perdido Não Vamos colocar esse aqui em level 3 A Zetra Tempo de Avenida do Ouro Próximo turno eu vou precisar de dinheiro aqui Inclusive Ah, tá construindo ainda Quatro turnos Aqui eu tenho que melhorar a teia geomântica Falta 30 óptica pra aumentar o nível Já tem que construir um level 4 Mas pode construir a guarnição, vai Como é que é a descrição? Buralhas de pedra vulcânica decoradas com circuitos de ouro Que facilita a condução da magia de repulsão E eu acho que é isso Sim, esse coático é do mod Lizardman Overhaul É o protetor coático Eu não vou recrutar mais nada com esse cara aqui não Que não tem dinheiro Deixa eu fechar a janela aqui Que eu tô sentindo os mosquitos me escalando Tá chato Tá chato Tchau 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 Vamos atacar? Vamos atacar? Vai dar para eu ter em cima delas? Eu acho que vou usar esse cantinho aqui, essa gargalha é mais fechada que o outro ali A gente fica aqui bolado Se vim para o outro lado tem problema não Eu só não quero ficar aberto enquanto é uma esfera Deixa eu acelerar aqui que eles vão demorar para vir Deixa eu abrir os dois Deixa eu abrir Eu vou sair daqui Isso não é claro Eu acho que é melhor Vou guardar essa cura bolada aí para quando o combate começar Temos dois caras soltando o rebanho da perdição nessa batalha Com certeza não vai ser legal Mas estamos aqui para isso, a nossa existência é a feitiço altíssima Assim que eles podem arrumar a formação deles vem para cima, que eles estão atacando Deve estar esperando alguma coisa Poderia até dar uma provocada, mas vou esperar Talvez Estas armas aqui deu uma atrapalhada Se fosse para atacar fogo nela durante o combate, ajudaria Em outros Total War que você consegue botar fogo em floresta, quando você está lutando Você estar em uma batalha entre a floresta no meio do campo de batalha É praticamente um benefício para você Que é o inimigo que passa por dentro, você taca fogo Destruir o exército inteiro dele só de tacar fogo na floresta Mas aqui é tipo, ai caralho, um bagulho indestrutivo no caminho É quase como se você estivesse lutando uma batalha de cerco em um campo aberto, tá ligado? Esse aqui é corajoso, foi o primeiro a chegar perto Será que eu ia gastar tiro nisso? É, já gastei Pimba Toma Já caiu 5 ali O que é importante né, sem modo guarda E vamos atirar na infantaria, que vale muito mais a pena Mas a parada é essa, a floresta do meio dos altaflorestes tinha que ter alguma proteção para eles Para não ser tão pedido para eles E ai que você cria as diferenças do campo de batalha E ai que você cria as diferenças do campo de batalha Não acho que botar com alguém até o lore deve ser tão fácil assim Falando em questão de lore Já que a árvore é mágica E aí 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 Muita de bolsão negou assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 As bordas devem estar um pouquinho melhor Falta só esse mago aí E aí Reposição de novo Esse cara não aprende bicho A gente precisa chegar nessa vila flutuante ali agora Que é um pântano, é ruim dito pra caramba pra andar Embora não deveria ser ruim pra uma eslagarta Porque pântano é praticamente a lustra Tem muito pântano lá E aí tio, boa noite Clima de batalha também é uma coisa que tem Tá esquecido de falar isso aí também Clima de batalha é um negócio que também adiciona coisas muito legais Tá chovendo, é mais difícil de você botar fogo nas coisas Tempestade de areia Sua visão é limitada Chuva pesada, sua visão é limitada e difícil de você botar fogo nas coisas Tempo seco, normal Neve, a galera anda mais devagar Cansa mais rápido Tudo que adiciona camada de estratégia que tem que ter no jogo Vai jogar amanhã do Gagons Dogma 2 Cara, assim Eu não sei que hora que vai deixar baixar Ou se já tá deixando baixar Se já estiver deixando baixar, eu deixo baixando Quando eu for dormir Aí Se Tiver terminado até a hora que eu acordar Eu espero que sim Tá tempo de eu jogar Deixa eu ver se já dá pra baixar ele Não queria começar o TRPG antes de terminar o Baldur's Gate Mas eu não vou terminar o Baldur's Gate tão cedo Então Dá pra gente brincar um pouquinho no Dragons Dogma Só pra ver como é que tá né Depois a gente A gente volta com o Baldur's Gate Não é que eu desisti de jogar o Baldur's Gate Gente, não pensem isso, por favor Eu vou terminar o jogo Prometi, velho E eu tô gostando de jogar também Só que realmente é muito longo É, se a gente afetar os Arqueiros Acho que é muito trabalhoso pros caras fazerem, Matheus Acho que só uma parte mesmo de Essa parte simpleszinha mesmo De afetar outras coisas elementais no campo de batalha Afetar o Arqueiro ia ser muito complicado os caras fazerem Não dá pra pedir tanto O resto já tá feito de outros jogos Só copiar, mano Vai ter um novo Dragon Age? Não tem de saber não Vamos gastar duzentos pra pegar esse aqui E esse novo Dragon Age vai passar quando? Depois do Inquisition? Nossa, Vlad Von Karsten pegou a coroa Nemesis, velho Meu Deus O bicho já é imortal Essa coroa agora Temido e renomado Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela O tornaram venerada pelos aliados e temido pelos inimigos Manutenção menos 8% para o exército do senhor Acontece de momento em campanha mais 5% Chance de sucesso de heróis inimigos menos 10% Defesa pessoal mais 25% de chance de ferir agressores Nível dos recrutos mais 1 Isso vai salvar bastante a nossa renda Foi mentor, precisa espalhar a experiência para a galera Tendo aprendido muito em seus longos anos de serviço Esse personagem agora direciona sua atenção ao treinamento de outros O personagem compartilhará 15% da experiência adquirida Entre todos os outros heróis ativos ao mesmo tempo Ah, por um totózinho eu não chego lá, velho Tô tozinho de nada E olha o que tem aqui Outro full stack E aí Grimm, você Pegou o lugar errado para atacar, amigo Mestre e Manipulador Aparentemente até o Mestre e Manipulador Foi surpreso, foi enganado O Transformador não ficará muito feliz de saber De saber disso Ou tudo isso era de acordo com o plano dele de qualquer forma Derrotou o Egrim Van Horseman Vem a divisão de campanha mais 10% Chance de defender de buscar mais 20% Belezinha Pode colocar aqui Imaculado Puxa da arma Proteção contra projéteis Puxa aquas Gorog Eu iria pra cá Agora Mas tem a facção de Slanesha ali pra encher o saco Então eu iria pra cá Palácio perdido Eu acho que não tem ninguém ali Eu não vou morrer em um turno de atrição também Só pra ganhar tempo Como assim mesmo Olha esse cara aqui Caralho Olha o visual do amiguinho aqui Eu não tô ligado que facção é essa aqui Mas pelo textinho que apareceu Nas telas de loading Parece que é uma Capitão de uma frota Que o Malekife arrancou a alma dele Não sei bem como é que funcionou isso Mas enfim Pra gente souber alguma coisa E põe nos comentários do youtube depois Agora vai ter magia de novo Estava todos estragos sem magia É, o cara é cast player 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 Tá, é, Jansp aqui Eu tô com um espécime Falta um turno pra chegar lá Beleza Isso aqui é muito interessante Mas é muito caro Esse bagulho Pensando isso O que eu faço com você O lugar mais perto pra recrutar É lá pra baixo Aí não fica muito bom Da gente até lá fazer isso Poderia, é claro Pegar aqui mais uns A gente tem bastante projetos Na verdade Tenho quatro Apesar de uma infantaria melhor O que é esse aqui, mano? Ah, calango montado em chifrudos Esse aqui parece bonitinho Mas caro pra recrutar global Cara que zorn Não tem muito que melhorar Além disso aqui Então dá pro level quatro Se bem que coloca o primeiro Spawad pequeno Level três Pra gente poder tirar mais dinheiro A gente quer paz comigo Confia Eu vou ter mais quatro turnos Daquela magia de cura Então Eu tenho quatro turnos Pra destruir a vida Do Malagor Depois disso Vai ser chato Anotei informação ainda Do negócio? É, aí fica difícil Cara, eu queria muito Que o Dragon Age Novo fosse Uma versão nova Do primeiro De verdade Eu gosto muito Da história do primeiro Será que eu aguento, mano? Eu bati no Kairos Uma vez, né? E tá batendo de novo Será que o Axioteo Tá vivo ainda? Sim, sim É bem isso que eu tava querendo Primeiro do Dragon Age Foi a gameplay da Inquisition A única coisa que eu não gosto Da Inquisition É que tem pouca magia Eu acho que tem muito pouca magia Cada escola Sei lá Tinha oito Nove magias Eu acho pouco Será que vai me atacar de novo? Isso, junta todo mundo Perder a cidade Que eu vou matar todo mundo De uma vez, mano Agora o outro Foi o stack Que tava aqui E sumiu As músicas de Dragon Age São boas Dentro do primeiro Dragon Age A música da Liliana No acampamento Era boa demais Ah, cara A expectativa Eu não tô com nenhuma Então o que vier pra mim Não vai me decepcionar Eu já nem tava esperando Que elas tragam hoje esse ano Pra falar a verdade O único jogo esse ano Que eu tô empolgado Que vai sair É o jogo lá do Do Rei Macaco O Kong lá Esse é o único jogo Que eu tô empolgado esse ano E eu nem fico empolgado pra jogo É, não deixa baixar ainda não Mano Dragon's Dog, mano Então eu só vou conseguir baixar Que eu não vou voltar até o trabalho Só me lembro do acampamento Que eu não podia falar com a Liliana E nem Morgan Porque eu tinha ficado com as duas Vai fazer que nem o Witcher Cara, nem a DLC 9 de Warhammer Eu tô hypado Pra ser sincero Não tô criando teoria Nem nada Eu vi um monte de canal Criando mil teorias Que vai vir Ai, valorado Da DLC Mano, eu caguei Tá bom O resto é o rombo Por mod Seqüência de estoicismo A mais sábia das raças Não se importa Com a grande mutabilidade Da dor e da sorte De dança mais 3 Tá bom Tava concluída Peguei uma cacetada Depois Não era pra estar vindo já O Brachiosauro Fui duas vezes no site dele Ah, o bicho não cheio Cara, eu sei que vai ter a noite Mas não é por isso que eu vou ficar Com a expectativa alta Porque eu já vi como é que veio a última DLC Não tem como esquecer isso Ah, peraí que já tá Vou que apareceu os arsfeitos Agora aqui que o negócio vai ser doido A questão de infantaria tá bem fraca O arnição também Ah, vambora Só sirve uma vez A gente tem o Manocro aqui pra ajudar a gente E o T-Rex também Que é muito importante Ok, a gente pode atacar daqui Se ele se esconder na rampa ali A gente tira com os canhões de laser solar Dele aqui na cabeça Na verdade ele vai ser uma guarda do tempo Começa atacando com os sauris E vamos ver como é que vai sair no combate Tá, já pode tirar aqueles horrores ali Vocês vão pra ser esmagando tudo Ó, magias tem de monte Mas é muito horror né Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele Posso ficar com ele? Não Isso que é o problema Todos os dois Eles vão querer atacar no T-Rex Tem que pegar no T-Rex Tem que pegar meu alcanço Aqui atrás Tem que pegar meu alcanço Aqui atrás Tem que pegar meu alcanço Bocadrice Não só ela, tá vendo uma galera aí Tem que pegar eles na porrada também Tão perfeita! Tão perfeita! Tão perfeita! Tão perfeita! Mára também chamada trângue! Tão perfeita! Gostei versa... Sim, estamos por cima! Estáspera me como, Tão por lá! Tchau! O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado aqui. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado aqui. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado. O que eu posso fazer também é aproveitar que está todo mundo aglomerado. Você lua no Tyrus, você sobe ali Nossa, isso dói Tudo bem, eu sabia que não ia ser fácil, mas também não sabia que ia ser difícil Não, 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 não... Eu vou matar os dois ali. Eu vou ver o que é que está sentindo. Eu vou matar os dois ali. O gigante não tinha engraçado, mano. O gigante gigantão com passarada. O bicão na boca. Só vou ter o teu pé de galinha também. O gigante gigante. Não tem nada. Eu vou matar as duas. O gigante gigante. A CIDADE NO BRASIL . 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 Estou empumado O que foi, hein? Nunca duvido aí Eu vou recuperar um pouquinho, como der, partiu o capital dele Perdi um galã desse e um dinossaurinho Não tem problema Explore a culpa Não esperava por essa Apesar de conhecer todos os metiços já lançados, o torno Vigia foi derrubado nesse dia por um ser superior Que deve ter me deixado ainda mais insano, derrotou o Kairos Testo do Estimul A capacidade da reserva de poderes e ventos de magia mais 5 pro exército E 15% de resistência peitizo pro exército Calma aí que eu já faço pra ele que eu preciso recrutar uma coisinha aqui Raikwassouras Raikwassouras Pra mais liderança E esse aqui pro seus sauros causar medo Aí junta esses dois aqui Pega um desse E aqui O que é você? Que pra mim parece um espirossauro, mas eu não tenho certeza Porque pra mim parece que ele tá meio deitado Aí eu não sei se é tipo um mosasauro terrestre Já que não temos bicho aquático Manticuda Também não sei se é isso aqui não, mas deve ser muito bom pra brigar contra o X-Inch Manticuda E esse aqui também acho que eu vou tirar uma salamandra se não me engano Quero ver esses Manticuda aqui, parece bom Eu vou tirar esse cara aqui E vou pegar pra você também Mas 158 só, é muito estranho uma manutenção baixa assim Embora se tivesse gostado, era 157 né Pega esse daqui pra gente ver Tira esse Velociraptor também Que já tá morrendo E... Que mais? Que mais? Esse aqui parece interessante também né Tipo um Piteranodonte gigante Tá bom Tá bom, vai ajudar umas muralhas Tem Canalizador do Arcanjo Superior Céus Turvantes Que a gente já sabe também o que que faz Você... Põe Catar Põe Atacar corpo a corpo Demora isso aqui que eu vou passar no próximo turno pra ele a bagaça Porque... Se eu passar agora eu vou ficar tomando atenção Embora eu não sei né Deixa eu... É... Tomar atenção no turno dá pra... Sobreviver Qual que é a nossa facção mesmo? Zlatan, Palácio Perdido É... Vou tomar atenção É... Faz parte Tá guardando isso aqui por segurança E... E... Vamos jogar aqui Tempro dos Crães pro level 5 Esse dinheiro aí Depois do dinheiro que sobrou Vou mandar aqui o rito da ferocidade Aumentar nosso support pras batalhas Que eu devia ter feito isso antes É... Eu venho aqui com Krugel agora E ataco a vilão flutuante Ai se a gente ganhar Que provavelmente é o caso A gente vai ganhar muito mais dinheiro Vamos lá atacar a pedra do rebanho No... OK... Certo... Que foi... Não perceb руб Lioac! 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 Procurou só essa magia Lioac! Lioac! Que belo tiro! Lioac! Lioac! Aprenda ai! Perfeito! Fragta da Cribla! Jacta! 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 Pace! Jacta! Vá! É o Criado! Vá! Vá! Más, los m entrenos! Detalin novio! Jaguar! höj거�ło! Tento! Jacta! Jacta! Ostoło! Jacta! Vai pegar uma coisa aqui ó Peraí, mais pra cá Peraí 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 Rosário Rosário Peraí Não tem problema para não se tentar andar. Ação. Eu vou tirar no zumbi do lar. Ação. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como é que é isso? Seja! Tome! Mataram-me um Braco Sal! Tome! Tome! Você foi Tome! 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 Você está des עלado! Eu tenho 10! Tome! Tome! Galux! Tá logo! Jovem, Zotec! Zoras! Ghost! Zarka! Zytaik! Zytaik! Estou indo bem! Jogtang! Jogtang! Iгу Jogtang! Estou indo by travel. Jogtang! 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 E aí Ah, cara Ah, é quase para o lado, amigo É por outro lado, né? O que é que está chegando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fazemos um recrutamento agora aí, mas acho que a gente vai ter ganhado bastante Spawn nessa brincadeira aqui. Eu espero. E tem que recrutar o Bracossauro, porque infelizmente o Bracossauro foi de Jurassic World. Perseguindo, porque eu sei que tem um exercício lá de fora, mas eu não sei de quem é o que, então na dúvida eu mato o que der. Eu não tinha visto esse cara aqui, eu alcançava ele. Bora fazer o Ritual Necromântico? Infelizmente não temos essa capacidade. Vai ficar bem quase morto. Ele morreu ainda. Brabo. Tem mais alguém ainda. Esse eu só tenho dois, já era. Então, o que é isso? Ok... Vamos escolher ocupar esse daqui. Tirar os bônus deles. . . . . . . . Você é tão forte, Rúdia. Não vou recorrer nada aqui. Vou pegar essa guarda do templo aqui, vou colocar esse daqui também. Mais um ponto de reposição para fazer manutenção. A ilha azul fechou. As pego que minha guarda está horrível ainda. Consegue pegar sem nenhum problema. Esse daqui é um pouco melhor ainda do que esse daqui. Acho que vou tirar esse daqui. Vou pegar mais um deles só. Para ter uma linha de frente. Se eu for depender do Kruger para lutar agora, já era. Se eu for depender do Kruger. Só quero trazer para cá, mas acho que não vai dar tempo para a gente defender a cidade ali. Infelizmente. Olha só. Tem que atacar com tudo que eu tenho aqui. que tem mais um exército aqui a gente já mata a facção inteira de uma vez, eu acho e eu não acho que ele tem duas pedras da rebanha, é só essa aqui mesmo é zero povoadas então a esperança eu acho e sumiu o meu recurso de novo aqui né até eu tenho a geomachica aqui em cima, sumiu sei lá quanto que eu tenho vamos ver o que acontece qualquer coisa tem magia da árvore para me curar FALT CUZAK O que é isso? 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 Esse cara vai correndo É um saco caçar uma esfera Ainda mais pelo menos esse subterrâneo e você não Parece que o teclas simplesmente perdeu a cidade aqui embaixo, hein? Demorou, mas perdeu Demorou, mas perdeu O que é isso? 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 De Luffy Raptor Parece bom Mas não é o suficiente para brigar com o Homem Esfera ainda. Nossa, 400 esse bicho aqui. Tem projétil. Não é melhor para nada que ele dali. Aqui a gente já tem o Gecko Prime também para dar uma força. Acho que vou pegar dois montadores de Pult. Eu vou pegar dois montadores de Pult. Você vai crescer. Ela é bem melhor em praticamente tudo. Só que esse aqui tem muito mais quantidade. Vou pegar dois desse aqui. Também tem o Coat, se precisa de alguma coisa. As vezes tenta fugir pelo subterrâneo. Eu consigo tentar buscar pelos dois lados. Viva Flutuante. Vamos passar para o nosso brother aqui. Chato com as armaduras. Ainda não alcance. Mais um turma. Vamos lá. Vai ter rebelião aqui Slot vs Chink tá se mexendo mano Eu estarei por perto para te ajudar Isso aqui só dá recurso para a gente Acho que a cidade vai ser atacável O que é isso? O que é isso? O teu direção é minha O cara na frente foi absorvido pelo Nagashi Demorou tanto para bater nele O cara foi absorvido E o Scarlet só tem que ganhar comigo Mas ele está bem escondido O cara nem aparece 1,2 Eu só servo o pai do mundo O cara voltou para esse recurso ali em cima Eu estou com 46 Vamos ver se a gente consegue matar a galera agora O cara tentou ferir meu coate A gente fez nada Eu vou subir o Bruxmar Agora para a gente bater no Scarbrand E depois juntar todo mundo bater no Setra Se der tempo Porque eu acho que a invasão vai chegar antes 8,5 0,A 3,0 4,0 5,0 1,2 10,0 7,0 Não, eu vi tem que interceptar ele, velho. Não é possível que o cara vá só no subterrâneo e fugir dos dois Undersks. Isso. Isso, Misha. A boca hora de mim ir Tchau, tchau. 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 O Zag resolveu muito bem aqui. O Zag, o Zag! O Zag, o Zag! 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 Ataque-me! 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 Vamos ver se a gente aumenta as bombas que a gente está defendendo Porque vai aqui, né? Preciso de dinheiro Ataque-me! 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 Tem que destruir o Malagor e ele, né? É, praticamente Arzeg, Quick, Nergo Ataque-me! Todos atentos para ver para onde o Malagor vai Ataque-me! 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 Isso não é ele! Ataque-me! 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 Que experiência-me! Ataque-me. Ataque-me. евote-me! Ataque-me! Primeira hora. Pra onde você vai, Malagor? Ah, tá. Manteve o saque. Eu prefiro que ele ficasse escondido no acampamento, porque era só passar em cima e atacar ele. Valeu. O cara está sedento, mano Ninguém segura Ninguém segura Ainda não apareceu a batalha, talvez na próxima vez que a gente fizer a caravana apareça Ainda não apareceu a batalha, talvez na próxima vez que a gente fizer a batalha, talvez na próxima vez que a gente fizer a batalha... A CIDADE NO BRASIL